Drops do Amite no ar galera, é dia de clássico, exatamente, dia de clássico no Allianz Parque. Vamos lá galera, todo mundo lá comparecendo para apoiar o Verdão, uma vitória independente do que esteja acontecendo na sociedade esportiva Palmeiras. Vamos lá, queria agradecer a vocês todos os comentários que deixaram aí no nosso Drops de ontem, e deixaram muitas opiniões aí sobre a situação que a CEP está vivendo. Vamos então falar de cara o resultado da pesquisa que eu fiz aqui no canal do YouTube. Vamos lá galera, é isso aí, acompanha aí na tela o resultado. Abelão, o professor, nosso jogador de pôquer, empatados com 24%, a galera pediu aí professor e Abelão. E olha que interessante, hein, o Bigode, Felipão e Tique Arce, que jogou no Palmeiras, o Arce, com 14% empatados. Tivemos outros nomes lembrados aí, foi Jorginho, Dorival, Zidane e Dunga. É, a galera pediu bastante nomes diferentes. Então, se você não falou nada aí lá no Drops de ontem, deixa aí seu comentário. E eu continuo naquela ideia, né, pra mim, isso que eu vou falar. Muitos dos comentários, né, é uma coisa que eu também penso, são que pedem para que a diretoria de futebol seja mais atuante. Que o que parece é que a diretoria de futebol não está fazendo o seu papel. Isso é o que a gente enxerga aqui de fora, né. Que o Matos, aparentemente, só está comprando o jogador, vendendo o jogador. Ele tem que ser mais atuante, ele tem que resolver se eventualmente tem algum problema entre técnico e jogador. A gente entende que ele tem que ir lá e resolver esse problema, assim como ele resolveu no caso do Felipe Mero lá atrás. Isso é o que a gente pensa. Então, o presidente tem que cobrar o Alexandre Matos, que por sua vez tem que ir lá conversar com o Roger Machado e resolver o problema. O Roger Machado, repito, não parece ser um técnico burro, mas ele está se perdendo ou os jogadores estão sabotando. Então, alguém que é o diretor de futebol, no meu entendimento, tem que ir lá e resolver essa porcaria toda aí. Não pode deixar isso aí como está, né. Beleza. Outro assunto que eu queria comentar é sobre quem? Sobre Gustavo Scarpa. Isso, Gustavo Scarpa livre, galera. É, precisamos que o Gustavo Scarpa seja liberado. A justiça tem que tomar uma providência. No dia 7 do 6, uma notícia muito boa, que já foi dada no dia de ontem, né, é que ele terá uma audiência extraordinária aí para a pedido do Gustavo Scarpa, para que ele julgue logo a liminar e ele possa voltar a trabalhar enquanto o processo continua. E eu acredito que isso deve acontecer. É a nossa torcida e por isso eu convoco todos vocês aqui a fazer um tuitaço e continuar pedindo Scarpa livre, galera. Vamos pedir Gustavo Scarpa livre, que a justiça libere logo o jogador para que ele possa exercer o seu direito a trabalhar. Exatamente. É isso aí, galera. Agora, vamos lá. Escalação? Vocês querem minha escalação? Ah, então vamos lá. A minha escalação. Essa é que o professor Roger vai ter que fazer. Tem uma opção aí no meio que eu vou dar uma comentada com vocês aqui, depois a gente falar. Então vamos lá, vamos à escalação. Jailson, é ele mesmo, Mike, Antônio Carlos e Edu Dracena, Diogo Barbosa, Bruno Henrique, Felipe Melo e Johan, Dudu, Keno e o nosso querido Bigode. Então, o que eu faria aqui ainda, né, até olhar aqui na minha lista para não se perder. Eu ainda tenho uma dúvida, galera, em relação ao Felipe Melo e Bruno Henrique ali no meio, né? Contra o Johan, eu não tenho dúvida nenhuma que o Johan tem pedido passagem. Mas Bruno Henrique e Felipe Melo, eu talvez em um desses dois aí eu colocaria o Moisés, né? Eu não sei se amanhã seria no jogo contra as meninas, né? Se seria um jogo importante, aliás, um jogo bom para se fazer essa alteração, né? Colocando o Moisés no lugar desses dois aqui, do Bruno Henrique ou do Felipe Melo. Acho que mais um lugar do Felipe Melo, né? Que eu acho que deveria que entrar o Moisés. Mas, infelizmente, eu acho que não é o momento colocar ele de cara. Talvez ali no segundo tempo poderia ser uma boa opção, né? Dependendo de como estiver o resultado. Mas eu acho que tem condições de a gente fazer uma mudança ali, né? Então vamos ver o que vai acontecer na escalação do jogo. Essa é a minha escalação. Qual que é a sua? Deixa aí nos comentários. Aí, galera, vamos lá. Dois assuntinhos aqui para encerrar o nosso Drops, que já está ficando até longo, né? É o seguinte. Desculpa. Eu vejo com muita tristeza, mas com enorme tristeza, o comentário de pessoas no Twitter. Eu tenho lido bastante, eu gosto de ler bastante, né? Política do Brasil, eu não me envolvo. Todo mundo já percebeu que eu não me envolvo, né? Mas a política da CEP, que é uma coisa que eu amo muito mais do que o próprio país, né? Se eu estiver errado, cada um pensa como quer. Então, é o seguinte. Muita tristeza ao ver esses politiqueiros aí, que na época do Paulo Nobre, né? Eles criticavam as mesmas coisas que eles estão fazendo. A mesma postura que esses caras reclamavam de outras pessoas, né? Na época do Paulo Nobre, eles estão fazendo agora. Amigo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você é tão bom escrevendo aí, ó. Pega o seu computador e fica aqui no Twitter. Cara, por que você não está lá na CEP, na Sociedade Esportiva Palmeiras, ajudando o Palmeiras? Hã? Por que você não está lá ajudando? Escrever no Twitter é fácil, eu também faço isso. Eu sou um cara que não sou político, não tenho envolvimento com nenhuma chapa, amigo. Então, eu vou continuar falando aqui até eu morrer, entendeu? Porque, sabe por quê? Porque isso aqui, ó. Isso aqui é mais importante que todos vocês. Vocês só pensam no seu rabo. Vocês não pensam no Palmeiras. Parem de ser interesseiros. Pensem na Sociedade Esportiva Palmeiras. Resolvam os problemas lá internamente. Sai do Twitter e vai lá ajudar o presidente. Ajuda a gestão. Fica lá dentro. Se você não gosta de quem está lá, vai lá e ajuda. Toma o espaço. Vai empurrando a pessoa com a sua competência. Se você é tão competente assim, vai lá ajudar. Não fica só no Twitter escrevendo, amigo. Sai daí e vai ajudar. Isso aqui, ó, é mais importante que vocês. Se liga aí, galera. Vamos lá. E agora é o seguinte. O recado agora é pra você, jogador. É isso mesmo. É pra você. Você entendeu? Pra você, Jair Wilson. Pra você, Mike. Pra você, Antônio Carlos. Pra você, Edu Dracena. Pra você, Diogo Barbosa. Pra você, Bruno Henrique Felipe Melo. Pra você, Ioron Lucas Lima. Quem entrar. Pra você, Dudu. Dudu. Pra você, Keno. E pra você, Bigode. Amigo, é o seguinte. Enquanto tiver a camisa com o pé no peito, tem que ter respeito, amigo. E o que a torcida do Palmeiras quer de vocês é que vocês nos respeitem como torcedor. Eu não quero saber se vocês querem derrubar técnico, se vocês querem derrubar diretor, que catos vocês querem derrubar. Eu quero que hoje vocês entrem em campo, amigo, esqueçam técnica, esqueçam tudo o que vocês aprenderam. Entrem com raça, entrem com sangue nos olhos, com a faca nos dentes e levem a vitória. Tragam a vitória pra torcida. É isso que a torcida quer. Não queremos que vocês passem ou nos façam passar vergonha. Porque vocês, amigos, vocês quando acabar o seu contrato, como se vocês forem vendidos, vocês vão embora. Mas a sociedade esportiva Palmeiras fica e nós, torcedores, ficamos. Portanto, amigo, respeitem a torcida, que a torcida está lá pela camisa. E vocês representam a nossa camisa. Eu quero de vocês hoje alma. Quero de vocês raça. Quero de vocês entrega. É isso que a gente quer. A gente quer sair do Allianz Parque amanhã com a vitória e com os três pontos. E é isso que eu quero de vocês. Entendeu? Vamos acabar com essa frescura aí. Vamos jogar bola, amigo. Beleza? Então, beleza, galera. Amanhã, se Deus quiser, Drops do Amite comentando a nossa vitória. Valeu? Abraço a todos, amigos.